Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Hoje eu quero falar para vocês sobre uma ferramenta que permite fazer streaming de vídeos para várias plataformas online. E eu vou focar hoje na plataforma YouTube para fazer transmissão de vídeos ao vivo. Então eu entrei no site do StreamYard, na descrição do vídeo vai estar o endereço aí, StreamYard.com, e ele pede que eu entre na minha conta. Mas, se eu não tenho nenhuma conta, eu posso querer criar essa conta. Então eu clico aqui em Create an Account, e eu venho aqui e insiro o meu e-mail. Mas o interessante é que eu não preciso de senhas, basta toda vez que eu precisar criar um streaming, eu inserir o e-mail que eu usei para fazer o cadastro e ele manda um código de login que é único para aquela sessão. Não precisa ficar lembrando a senha. Então, agora o meu e-mail, ele enviou um código de seis dígitos, que eu vou abrir, e ele é válido apenas para essa sessão. Então, eu copio e colo aqui. E ele me traz para dentro da plataforma StreamYard. Então, aqui nós temos alguns destinos possíveis. Eu estou interessado hoje no meu canal do YouTube, mas é possível transmitir para páginas do Facebook, para páginas do LinkedIn, para o Twitter e para o Twitch, caso seja um streaming de jogo. Então, eu vou procurar aqui a conta que eu quero utilizar. E aqui o canal. Então, ele quer permissão para acessar minha conta e eu dou essa permissão. Então, o meu canal agora já está conectado. A próxima tarefa é criar um broadcast. Então, eu vou criar um broadcast aqui. Eu vou inserir o meu canal, que já está reconhecido pela plataforma. Ele pede que eu informe qual e-mail que vai ser usado. E o canal. Dou permissão. E eu vou criar o título do streaming. Teste de transmissão ao vivo pelo StreamYard. E aqui eu boto uma descrição. Teste de transmissão ao vivo. A privacidade. Público, não listado ou privado. Eu quero público. E aqui é muito importante marcar. Agendar para mais tarde. Então, eu vou dizer o dia e a hora em que isso vai ocorrer. Nós estamos no dia 7 de agosto. Eu vou marcar para o dia 8 de agosto. As. Vou botar aqui 15 e 30. 3 e 30 PM. E ele vai criar. Bom, essa minha conta aqui está com algum problema. Muito provavelmente é porque eu recebi algum aviso de infringir as regras do YouTube. Mas, de qualquer forma, a partir desse momento que eu clico aqui, o YouTube cria o streaming. O YouTube não. A StreamYard cria o streaming. E aí, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês com um stream já previamente agendado, como é que eu faço a transmissão ao vivo para o YouTube. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Até o próximo tutorial.